Salve, salve rapaziada, Kaique Z pra mais um vídeo no canal, certo mano? Pra você que é novo no canal, seja bem-vindo, deixa seu like, pode querer rapaziada, se inscreva no canal, botão vermelho, ativa o sininho e tamo junto. Rapaz, seguinte, tamo aqui no GTA V, trazendo mais vídeozão de vida real pra vocês, e no vídeozão de hoje, rapaziada, nós tá com os dois carros aqui, tô com o meu carro, tô com o carro do Ricardo, nós tá com as carretinhas porque hoje nós tá na procura das motos que os caras roubou no último episódio, e pra quem não assistiu, dá uma acompanhada no canal aí, dá uma olhada, que os caras foram lá no Lava Rápido e roubaram as motos, rapaziada, roubaram a minha, a do DS, a do Gordão e a do Vitinho, rapaziada, nós tá na procura dessas motos, nós tava aqui na Groove aqui pra ver se tinha informação dessas motos, mas o bagulho não tá por aqui, rapaziada. Fala aí, fi, fala comigo. Mano, o bagulho é o seguinte, hoje eu tô bravo, certo? E hoje eu vou dar uma sarrafada, vou dar uma sarrafada. Tá bravo? Hoje você tá bravo. Tô bravo, querendo? Olha aí pra você ver, o pai tá, ó, tá fechado. Tá, ó, igual o Neymar, né? É, hoje eu tô bravo, mano. Vamos, 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 fi. Olha que... Abra aí o motor pra eu ver aqui se o óleo tá bom, mano. Eu não, mano, olha aí, ó. Aí, ó. Cadê? A faz, o motor da máquina tá bom, hein? Eu gostei, né? Que é veloz, cara. Ah, é, vamos aí, vamos aí, fi. E é o seguinte, rapaziada, as motos não tá por aqui, mano, então... Ela vai tá subindo lá pra favela do Paraisópolis lá. O Ricardo tá no Bluetooth, você aí tá ouvindo, fi? Tô, mano. Ela vai tá subindo lá pra favela do Paraisópolis lá, rapaziada, que eu tenho um parceiro que mora lá e eu vou trocar uma ideia com ele lá, rapaziada, pra ver se ele tem... Se ele viu as motos passando, ficou sabendo de alguém que tá com essas motos aí. E vamos lá procurar, rapaziada. Tirei o dia hoje aí pra procurar essas motos. Mas hoje não é que consegue, velho. Hoje não é que pega. Ah, hoje tem que achar essas motos, rapaziada. Eu não volto pra casa enquanto não achar minha moto. A moto do Vitinho é a moto dos moleques, o bagulho tá na minha resposta. Tem que ter um salve lá no Jeremias. Ah, mano, o Jeremias tá foda, parça. Esse aí tá foda. Ali ele acha rapidão, doido. Acho o quê, doido? Rapaz, mas é isso, rapaziada. Vamos que vamos. Vamos puxar lá pra favela, mano. Tem que ir devagar, mano. Vem devagar aí, hein, fi? Beleza, velho. Os dois carros baixos, rapaziada. Vai ser um sacrifício pra tá subindo naquela favela lá. E é março, mano. E o medo. Medo o quê, fi? Oxe, os carros tomam os carros de nós. Toma nada, cê é louco. Nós é de casa, fi. Quase todo sábado nós tá lá, fi. Ah, pode ir pra. Oxe, tomando uma dose no bar do Piauí. É, do raio. Só uma dose, só. Uma dose. Só uma dose e depois uma doula. Pra ir pra casa. Uma roller? Uma roller. Ai, ai. Mas é isso, rapaziada. Nem uma semana com a XR, ô, Ricardo. Os caras já me roubou, mano. Os caras é ratão. Ô, eu tava vendo a câmera de segurança lá, mano. É porque eu não tava, né? Eu vi lá. Cê é louco, cara. Vai parecendo um arrastão, doido. Mano, vamos ver, parça. Mas acho que esses caras já pegou essas motos que eles roubou e venderam, parça. Mas eu vou... Eu vou atrás desses... Mano, eram bem uns quatro caras, parça. Tem que ir atrás desses quatro caras, amarrar os quatro e dar uma surra, mano. É isso mesmo. Amarrar um forte assim, ó, pelado e o negócio tá na pancada. Mano, porque esses caras é foda, rapaziada. Não quer saber de nada se nós é trabalhador ou não, enfim. Os caras só querem saber de roubar e é pouco. Mas é isso, rapaz. Tamo subindo ali pra favela. Quando a gente estiver chegando lá perto, lá eu volto com vocês. E é marcha, meus parceiros. Aí, rapaziada. Já tamo aqui, já, mano. Vamos encostar ali na casa do parceiro ali pra ver se a gente desenrola isso aí logo, mano. Porque o bagulho já tá querendo ficar de tarde, já. Já tá ficando tarde, já, ó. Tem que subir devagar aqui. Tá vindo aí, Ricardo? Tô vindo. Com essa bomba aí. Tô. Você quer me vender isso aí, mano? Pra me tacar fogo? Eu te vendo, cara. Olha o tamanho da lombada. Parece um poste derrubado, ó. Ave, Mari. A carretinha ficou. Parece um tronco. Ixi. Você é meio gamer, hein, vijão. O parabéns, eu passei uma ceirinha ontem, mano. Tá bom. Eu acho que ele ocultou a rua. Tão bem me seguindo aí, mano. Tão só de seguir no rastro aí, velho. Vem devagar, vem me seguindo. Você tá meio ruim das vistas? Aham. Ah, mas, mano. Sempre que eu venho nessa favela aqui, antigamente, vai ficar meio ruim das vistas também. Ali é a casa do parceria ali, rapaziada. Deixa eu estar encostando aqui o carro. Se liga, rapaziada. Ó. Santana e a X35 na carretinha. Ô, nós temos que gravar um videozão descendo pra praia, né? Mas primeiro tem que recuperar as motos. É, então. Ô, fi, aí o... Ó o Jeremias aqui, ô, Ricardo. E aí, Jeremias. E aí, Jeremias, monstro. Você é bem falado, hein, cara? Ixi. Quando falam assim, pode saber, né? É, falaram que qualquer problema você resolve. Qualquer um. É, depende, né? Se tiver tudo no nosso alcance aí, nós dá um jeito. Caralho, tá. Ó, carro conversível. Que isso, hein? É o Jeremias, né? A favela venceu, hein, fi. Ah. Mas aí, deixa eu falar pra você. Você não viu umas motinhas subindo aí pra quebrada, não? Ó, eu vi uns moleque aí, um menor aí, que passou com umas motas aí. Uma mil e duzentas, parça. Achei meio estranho, que eles passaram num comboio de umas quatro motos. Puta, mano. Essas motas aí, eu vou contar pra você aqui. Os caras foram lá no meu lava-rapa de robô, mano. Caô, mano. Oxe, horário de trampo. Eu tava lá, eu e meu filho lá, os caras chegam armados e roubou a minha moto, a dele e mais de dois parceiros. Nossa, os caras atrasando lá. E mais, parça. Vamos ali que não vai resolver esse bagulho agora. Bora. Quer ir no Santana ali, não? Pera aí, vamos lá. Só fechar aqui. Bora. Aí, vamos aí. Vamos aí, encosta aí. Vai lá, Ricardo, aquela aí X-bomba. Vou dar uma sarrafada logo no primeiro que eu vi. Não, primeiro tem que trocar ideia com o cara, parça, pra saber se é o cara mesmo. É por onde, Fê? Pode ir reta aí, pode ir reta aí. Tá bem na viela aqui em cima, não sei se você conhece. Ah, acho que eu tô ligado. Não é difícil os baninhos com as motos? É, lá mesmo. É pra esses lados aqui, ó. Vem aqui do lado da igreja, ó. Nossa, essa lombada que arrasta, hein, mano. Aqui, ele não fez uma lombada, não. Essa viela aqui mesmo, ó lá, as motos lá, ó. Vem aí mesmo. Deixa eu parar aqui no Santana, não. Cuidado aí, Ricardo, pra não bater na minha carretinha, Fih. Pera aí, eu vou estacionar aqui mais na frente. Deixa eu trocar ideia aqui com o cara aqui, ô, Jeremias. Vamos aí. Oxi, mano, cadê o cara? Tem umas motos aqui. Oxi, e aí, parceiro? Opa, ae, quem que é você, mano? Quem que é você? Oi, ae, Jeremias. O que que é esses caras aí, louco? Eu que pergunto pra você, Fih. E aí, pingui, mexendo casu na outra roubada dos malucos aí, louco? Tá com as nossas motos aí, rapaz. Calma aí, mano. Vocês nem sabem das histórias. Vocês nem sabem das histórias. Falei pra não pegar esses BO aqui pra favela, mano. Já falei. Vocês que é o dono das motos aí? É, Thiago. As motos é nossas, e aí? É o seguinte, é o seguinte, calma aí. Calma aí, o quê? Lembra essas motas aqui, uns menorzinhos aí, que eu nunca vi na minha vida, certo? Aí você compra, é? É. Acabateceu aí na quebrada aí. E tava vendendo todas essas motas aí, ó. Pela metade do preço. Já logo abracei. É, metade do preço. Tá ligado que você perdeu esse dinheiro, né? Que não vai levar as motas aí, é poucas. O bagulho é nosso. É, o seguinte, não vai levar nada aqui, não, mano. Ah, não vou o quê, rapaz? Você é louco, hein? Toma aí, ó. Eu vou levar o quê, Jogo? E aí, vai? Sem falar nada. Aí, ó. Derrubando a 1.200 aí, rapaz. Você tá no erro. Toma aí, ó. Calma aí, calma aí, cara. Tá na minha quebrada, maluco. Tá na quebrada. Você que tá arrastando a quebrada aí, louco, ó. Derrubando as motos tudo aí, ó. Aí, eu vou buscar o 6, hein. É. Pode ir, pode ir. Tá no erro e quer buscar nós. Vamos descer as motos aqui, Ricardo. Pega a XR aí, aí. Pega a minha XR. Ó, rapaziada. O cara tá no erro e ainda quer tá certo. Você viu? É fulgado, hein. Meu Deus do céu. Vou te contar, hein, mano. Mas não foi esse cara que roubou nós, mano. Ele comprou essas motos. Mas eu vou juntar... Vai juntar aí os moleques, mano. Vai atrás desses caras aí, mano. Será que aquele amigruvitinho lá... Não sei, hein. Tem que tá vendo, mano. Deixa eu pegar aquela XR, rapaziada. É o seguinte. Vou... Colocar aqui as motos na carretinha. Vai colocar as motos aqui na carretinha. E vai tá... Vai tá indo tacar mais pra casa. Pega a guia aqui agora, mano. Vai tá pegando as motos e vai tacar mais pra casa, rapaziada. Tá. Ai, rapaziada. Colocamos as duas XR aqui na carretinha, certo? Dá atenção. E o Ricardo colocou a... 1250... Ah, 1250. A 1200 e a XT600 aí em cima da carretinha dele. Aí, rapaziada. Vamos tacar a marcha agora aí. Deixa eu deixar o Jeremias ali na casa dele. Vamos aí. Fala, filho. Entra aí. Na nave do pai. Obrigado, hein. Só agradece. É, mano. Depois de pôr-dita lá, beleza? Vai ficar meio ruim pra manobrar aqui meu carro, mano. A direção é ruim. Tem que dar uma volta no quarteirão. Tem que dar uma volta no quarteirão, mano. Mas é, rapaziada. Deixamos foguete. Deixa eu dar atenção. Agora é só tacar a marcha. Vou dar um salve nos moleques. O Gordão não desce pra devolver ambos os caras aqui. Eu só avisei eles por telefone, rapaziada. Ontem ainda foi atrás aí do bagulho, mas... Acabou não achando. Mas hoje nós achamos a parada, hein, rapaziada. Tá ligado? Puta, mano. Ô, mano. Eu vou te deixar aqui na saída, Jeremias. Se vira pra voltar pra casa aí, ó. Pega a biela aqui. Põe para a biela aqui. Coitado do cara, mano. Obrigado, hein. Depois deposita lá a via fixo lá, mano. Ah, deposita o quê? Alô, Jeremias. Alô. É isso aí, rapaziada. Vou estar ensinando o vídeozão por aqui, certo, mano? Se vocês gostam, deixa o likezão. Compartir as redes sociais, rapaziada. E tamo junto, hein. Até o próximo vídeozão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.